O Brasil dos Gerais está de volta falando hoje sobre parto humanizado. Miriam, quais são os cuidados que devem ser tomados durante o pré-natal da mulher que deseja ter um parto natural? Então, o pré-natal não é só um momento para cuidar clinicamente da gestação, não. Obviamente que isso é feito. O que é o cuidado clínico? É você acompanhar o crescimento do bebê ao longo do tempo, você acompanhar a pressão, o ganho de peso da mulher, fazer alguns exames laboratoriais básicos que vão dizer sobre o estado de saúde dela, fazer pelo menos um ultrassom para você ter uma situação de bem-estar do bebê, né? Então, isso são cuidados clínicos que são feitos ao longo do pré-natal. Agora, além disso, um papel importante dos profissionais que cuidam da mulher nesse período é prepará-la para a experiência da maternidade e para a experiência intensa e forte que é o parto. Natural, principalmente? É, na verdade, a mulher pode falar, ah, eu quero o mais natural possível. Ela não precisa de mais do que uma que falar, eu acho que eu não quero natural, não. Eu acho que eu vou precisar de uma analgesia, por exemplo. Não é diferente, porque o parto em si, ele é muito forte. E ela pode, então, receber essa analgesia dentro de um parto natural? Se ela, na hora, ali, sentir essa necessidade? É, aí ele deixa de ser natural, porque o natural é sem nenhuma intervenção. Mas pode continuar sendo humanizada. Mas ela pode ser normal, com assistência humanizada. Em casa? Não, em casa não, em casa é só natural mesmo. Em casa você não tem nenhuma intervenção, porque as intervenções, elas acrescentam risco no parto. Então, elas têm que ter um benefício para compensá-las. Então, por exemplo, a analgesia é uma intervenção hoje que é importante a gente falar por conta desse mito da dor, que às vezes a pessoa vai direto para uma cesariana e não pensa que no parto normal ela pode ter vários métodos de alívio da dor, tem métodos naturais também, super eficientes, e pode até chegar num método mais intervencionista, que é a analgesia, que é a peridural. Mas é o natural? O natural tem vários. Massagens, técnica de respiração, água quente, seja no chuveiro, numa banheira, né? A compultura pode auxiliar. Então, tem, às vezes, escutar música. Então, você tem várias coisas que você pode usar naturalmente para contribuir para a mulher lidar com a dor. Agora, ela pode chegar até no hospital, num parto, com anestesia. E mesmo assim, ela precisa ser preparada para isso no pré-natal. Ela precisa ser preparada para viver a intensidade desse momento, que é marcado, que deve ser marcado, o mais importante da gente trabalhar com a mulher, além de dar várias informações sobre como que a fusiologia funciona, como que a gente pode ajudar a fisiologia, o mais importante é a entrega. Você tem que se entregar para essa natureza poderosa que está agindo no seu corpo. Acreditar em você mesma. E se entregar para deixar a coisa acontecer, porque... Fazer a sua parte. As coisas emocionais, né? Ficar pensando muito nessa hora pode atrapalhar. Então, você tem que se soltar e deixar a coisa acontecer. E contar com o apoio das pessoas, contar com a ajuda dos profissionais que estão vigiando o processo. Então, é importante preparar a mulher no pré-natal. Não só para essa experiência intensa do parto, mas para depois, para o cuidado com o bebê, para amamentar o bebê, para as dificuldades que ela pode ter no período do puerpério, que é o pós-parto, que é um período também muito difícil, delicado. Então, tudo isso deve acontecer durante o pré-natal. Gente, nós vamos mostrar agora a experiência da Gabi Salite. Depois de ter seus dois primeiros filhos, Francisco e João, por meio do parto humanizado no Sofia Feldman, ela optou por ganhar o terceiro, o Antônio, em casa. Vamos ver como foi. Quando você for dormir Não se esqueça de lembrar Tudo o que aconteceu Da aurora até o luar Olho de janela, nuvem de algodão Pele de flanela, sopa de vulcão Borda de caneca, bola de papel Ferro na boneca, lágrima de mel Toda noite lembra o que aconteceu de dia Sonha para o sono Sonho para o sono Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, amor. Amorito! Ah, não é assim? Ah, amor? Ah, amor. Ah, amor? Ah, amor. Ah, que lindo, bebê. Nós estamos aqui todo mundo emocionado com o vídeo da Gabi comentando lindo e lembrando que é o terceiro, viu? Gabi Guerreira. Me identificou, Pauli? Me identifiquei. Tem três meninas. E como é que foi? Sua experiência foi parecida? As duas primeiras foram cesáreas, né? A segunda cesárea foi diferente da primeira porque eu contei com uma assistência humanizada, foi uma cesárea bem indicada clinicamente, diferente da primeira que foi totalmente desnecessária, que eu simplesmente fui levada acreditando que o bebê corria o risco, mas não estava fundamentado, né? Esse argumento. Depois que você descobriu isso. Depois que eu descobri. E a segunda experiência foi bem bacana, né? Eu estava com a minha doula junto, meu marido, com a luz do bloco apagada, sem aquele campo na frente. O médico foi descrevendo a saída do bebê quando ele saiu. Então foi uma cesárea humanizada. Mais ou menos. Eu não gosto muito desse termo, mas foi uma cesárea... Humana. Uma cesárea respeitosa, né? Respeitosa. Com uma assistência humanizada. O bebê veio direto pro meu colo, a gente fez contato pele a pele, mesmo com a prematuridade, né? Que foi um bebezinho de 32 semanas. E aí na terceira que eu fui ter um parto natural. E na água, como a Gabi que a gente mostrou? É, eu também. Eu mesma que peguei o neném. E foi emocionante? Nossa, demais. Demorou a cair a ficha. Depois, porque assim, foi um trabalho de parto relativamente longo, né? Muitas horas de contração, apesar de não estar ainda em trabalho de parto ativo, né? Contrações espaçadas, mas já eram doloridas. E de repente o trabalho de parto engrenou e o neném nasceu em menos de duas horas. E aí depois que eu tava com ela lá dentro da banheira, no colo, eu olhava assim falando Nossa, eu não acredito. Eu dei conta sozinha. Que conseguimos. Essa sensação que é de empoderamento, né? Que é um termo tão usado hoje em dia, mas não tem palavra melhor, né? Pra esse momento. É transformador, assim, gente. Eu fico até muito emocionada. Porque assim, transformador. A gente sente mesmo um milagre acontecendo no corpo da gente, sabe? E assim, transforma a gente pra sempre. A gente passa a ver o mundo de outra forma. Ah, que bonito. Ô gente, o doutor João chegou. Também no Hospital Sofia Fels, uma obstetra, tá aqui com a gente. Pra participar dessa discussão que tá sendo tão rica. E temos duas perguntas já sobre a mesma questão. A Mariana e a Paula, é isso? Perguntam sobre... Desculpa, a Mariana e a Carolina perguntam sobre a questão das doulas. Que a Polly até falou aqui, né? Que ela esteve acompanhada por uma doula. Sobre as doulas particulares no SUS. Como é que funciona isso? Então, eu acho que antes da gente responder essa questão delas, é importante explicar o que é doula. Júlia, doutor João, quem quer falar? Pode falar, Júlia? É, o que a gente adoula, né? A gente fala de mulheres cuidando de mulheres, sempre fez parte da experiência de parto. Então, como a gente falou, a mulher precisa de alguém pra poder dar apoio. E com a hospitalização do parto, esse suporte físico e emocional proporcionado por uma outra mulher, ele não entrou pra dentro do hospital. Mas hoje, nessa assistência mais humanizada, a gente resgata essa mulher do passado, pra hoje ela estar dentro do cenário onde a maioria dos partos ocorrem, que são as instituições hospitalares. É importantíssimo a gente ressaltar que o papel da doula é diferente da equipe técnica. E aí a gente, inclusive, fala que a doula, pra ela poder exercer essa função, ela não precisa nem ter conhecimento técnico, formação técnica. É muito essa questão mesmo dela entender qual que é o lugar dela naquele cenário. A doula não substitui o acompanhante. Então, a gente fala... A gente fala que é uma mulher, ela se torna uma amiga. Mão amiga. É, acho que ela se torna uma pessoa, nessa hora, bem próxima. É muito interessante até falar isso, assim, porque a mulher, ela tá tão propensa e tão necessitada, às vezes, assim, dessa mão, que a gente chama dessa mão nesse momento de travessia, que às vezes, assim, eu nunca te vi e, de repente, aquela mão que vem, que, assim, é um cruzar mesmo e que aí a gente passa esse sempre te amei mesmo. Então, assim, a mulher busca isso e alguém que está ali disponível é muito importante. E o que a gente busca ressaltar é isso, né? Porque a doula, ela não tá pra substituir nenhum profissional, nem pra exercer a função de nenhum profissional, ela não tá pra substituir o acompanhante. É complementar, né? Inclusive, hoje, a gente fala que uma assistência humanizada, como a gente tem falado, ela demanda mais de um ator. É uma equipe, é uma equipe complementar. Tá certo. E a pergunta das meninas sobre a doula particular no SUS. Como que acontece esse serviço? Quer falar, doutor João? Isso, a princípio, não existe, né? Porque o SUS, como todos sabem, é um sistema de saúde universalizado e todas as pessoas que utilizam o serviço do SUS não deveriam pagar nada. Isso aí é o que acontece no ponto de vista oficial. Agora, como a mulher tem direito a acompanhante, e dependendo do hospital, ela pode ter direito a mais de um ator, isso nada impede que uma doula seja acompanhante dessa mulher durante o trabalho de paz. Não tem como o hospital do SUS, na minha opinião, nós atendemos pelo hospital do SUS, não tem como... Fornecer. Não, não fornecer. São duas coisas diferentes. A doula particular que eu entendi é aquela doula que a mulher escolhe, tá? Antes mesmo, um tempo antes do nascimento do seu filho, e ela vai acompanhar. Se ela pode participar do processo. Sim, ela acompanha durante o parto. Não tem como o hospital impedir que uma mulher qualquer que chegue no hospital do SUS fala, não, eu tenho aqui minha doula. Mas além do pai, a doula pode estar presente? Na maioria dos hospitais, sim. No Sofia, pode. Não tem problema nenhum. E no Sofia, como pode a doula disponível para a mulher que não tem a sua doula particular e precisa desse serviço? Nós temos um serviço de doulas voluntárias, que eu acredito que deveria ser o mais adequado para o sistema único de saúde, sabe? A não ser que no futuro o próprio sistema incorpore as doulas dentre os membros da equipe do hospital. Estão lembrando que é um trabalho voluntário, não é isso? Sim, exatamente. Nenhuma doula recebe por isso? Não, lá no Sofia não. Elas atuam no hospital, existe uma lei que regulamenta o trabalho voluntário no Brasil e elas atuam dentro dessa lei, regulamentada por essa lei. Elas não recebem nada pelo serviço específico de estar com aquela mulher. Mas assim, do ponto de vista científico, como a Julia já tinha colocado, e você perguntou se a doula é uma amiga, ela é uma amiga entre aspas. Ela se torna amiga da mulher durante a gravidez e durante o parto. Mas ela não é aquela amiga que, às vezes, faz parte do meio social da mulher, sabe? E isso é o que os estudos mostram que mais impacta do ponto de vista clínico. É mais eficaz quando não tem esse vínculo. Quando não tem vínculo. Então, assim, os estudos hoje publicados, até os mais antigos e alguns que foram incorporados mais recentemente, demonstram claramente que os benefícios clínicos para a mulher, ou seja, alguns benefícios como diminuir a necessidade de analgesia e outros benefícios, inclusive, diminuir de partos operatórios, cesarianos, pela presença das doulas. Ela é mais eficaz quando é essa pessoa... Nos estudos, eles não colocam o nome doula, porque o nome doula é uma coisa muito do Brasil e dos Estados Unidos. É um suporte contínuo. É um suporte contínuo por pessoas que não fazem parte do ciclo social da mulher, seja da família ou de amizade. E você, naquele momento, desempenha um papel crucial. Exatamente. Logicamente que se complementa esse suporte. O suporte da família é fundamental. Mostra o seguinte, que o suporte de alguém da família aumenta demais a satisfação da mulher, o grau de satisfação dela. E a doula melhora muito essa questão dos benefícios clínicos. Então, os dois se complementam. Então, do mesmo jeito que a gente tem que comprar equipamentos caros para os hospitais, as coisas disso daqui, medicamentos caros que a gente sabe que são necessários, os hospitais teriam que se adequar para ter a doula e a presença da família no momento do parto, que isso traz benefícios, assim, questionáveis. E por que isso não acontece? O último estudo, inclusive, que foi colocado, o que o João está falando, e a importância também, às vezes, até não acontece, porque a gente fala que a gente está nesse momento de transformação, né? Mas a gente acredita, e os últimos estudos, eles têm apontado para isso. Quando a doula já faz parte da equipe, porque uma equipe em sintonia naquele momento do parto, o desfecho, os indicadores, eles são diferentes. Então, é muito importante alguém que esteja lá junto com essa equipe, falando a mesma língua, que muitas vezes na hora do trabalho de parto, a gente vai ver que é muito na troca de olhares, aquela equipe se entende. Então, a gente acha a importância da ambiência do parto, um ambiente harmonioso, um ambiente onde todas as pessoas estão ali em sintonia, e isso melhora para a mulher. Toda mulher, isso quando a gente fala, assim, dessa mão que a gente coloca, e foi colocada aqui, o Pauli falou isso, a experiência de parto, ela é algo que a mulher, assim, ela sai realmente totalmente do controle. Olha, é um momento de passagem muito intenso e único. Então, você saber que você está ali apoiada, é aquela forma que você pensa assim, olha, eu tenho segurança com as pessoas que estão me cercando aqui para fazer essa minha viagem desse parto e chegar lá do outro lado. E, doutor Osmão, você como médico obstetra, como que é a sua oposição em relação a uma questão polêmica, que são hoje enfermeiros obstetras assumindo essa direção do parto, o que é muito comum em outros países, como o Reino Unido, outros países da Europa, e aqui no Brasil, eu acho que ainda existe uma resistência muito grande, principalmente dentro da classe médica, como se as enfermeiras obstetras estivessem querendo tomar o lugar. desses médicos. Você como médico obstetra, como é que você vê essa questão? Primeiro, a controvérsia só existe aqui no Brasil, mesmo assim, a controvérsia só existe, como você mesmo disse, pela resistência. Mas essa resistência tem diminuído muito, né, nos últimos anos. As posturas oficiais, inclusive, das entidades, são que deveriam, eles concordam com a presença da enfermeira obstetra nascendo em assistência ao parto. Em outros países não existe, não é, né? É questão cultural mesmo, né? Só o Brasil. Onde a gente tem conhecimento de organização da assistência obstétrica, nem na América Latina, você dizer que a assistência obstétrica é centrada exclusivamente na figura do médico, tem algum papel para a enfermagem obstétrica nessa assistência, nos Estados Unidos, na Europa, que é mais comum, que elas têm muito mais autonomia de acompanhar todo o trabalho de parto e o momento do nascimento em si, nas mulheres que não têm nenhuma complicação, nenhum problema durante o trabalho de parto, nem durante o nascimento da criança. Nos Estados Unidos, também, a gente poderia dizer que 90% desse processo todo é acompanhado por enfermeiras. Ou seja, é uma questão cultural que ainda rende muito pano para a manga. O pessoal assiste muito Discovery Health, Discovery Channel, não é, lá. Tem lá uma série só de parto. Quando passa os partos nos Estados Unidos, o médico aparece. Na hora que o bebê está nascendo, hello, I'm here, etc. Coisas desse tipo. Mas quem fica o tempo todo com a mulher acompanhando ela durante o trabalho de parto é uma enfermeira. Então, esse processo de não ter enfermeira na assistência ao parto é um anacronismo e uma distorção do nosso sistema. Vamos deixar essa reflexão aqui para o próximo bloco. A gente retoma, porque já estouramos o tempo desse bloco. E o papo está ótimo. Mas eu tenho que fazer agora um rápido intervalo. Lembrando que ainda dá tempo de você participar do programa. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Não saia daí. Sua opinião é sempre muito bem-vinda.